E aí galera, beleza? Klaus aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal galera. E mano, hoje né, eu tô falando aqui pra primeira vez né, que cara, eu vi um falo aqui pra vocês, uma coisa que várias pessoas já comentando aqui embaixo que os links estão sendo expirados e isso e aquilo, então mano, assim, a Miniclip, ela tá tirando os links assim muito rápido, tá ligado? Tipo, muito rápido mesmo, tipo eu posto um dia, quando é no outro dia, a Miniclip já tirou né, então o link já expira. Então assim, eu recomendo vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações. Quando você receber a notificação que tem de novo, você corre já e já pega as fichas, porque a Miniclip, ela tá tirando muito rápido os links de ficha, entendeu? Então vocês pensam que eu tô trazendo link desatalizado? Não, eu não trago, é a Miniclip que tá tirando rápido, beleza? Então é isso aí galera, fica aí com o resto do vídeo aí. É nóis, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!